Bom, boa noite pessoal. Sobre soprador, o pessoal estava falando comigo que nós estamos aqui fazendo, eu tenho que deixar meu soprador. Eu modifiquei ele aqui, tirei uma corda que tinha, mexi por dentro, deixei ele um pouco aberto, assim ele sopra com mais eficiência as sementes, né? Então, o soprador, ele é muito útil, ele traz economia pra gente, né? Deixa as cascas aqui e aqui embaixo, saem as sementes bem limpinhas, né? Só o que acontece? Com o tempo, o pessoal disse que o soprador vai perdendo o efeito. E o soprador, ele tem que ter limpeza, tem que ter manutenção. Então, tem que limpar essas gavetinhas, tá vendo? Acumula lixo no cantinho lá, isso aí vai gerando um bichinho que parece uma teia de aranha. E sempre cai semente fora. Então, essa limpeza que você faz, aqui ó, tá vendo? Ali até em ó... E às vezes dá umas borboletinhas também, que elas são prejudiciais. Então, essa limpeza é importante. Limpar essa grade aqui, porque aqui é que o ar entra, né? E a grade de saída também. Porque às vezes a sujeira é porque aqui você tá muito obstruído. Então, usar uma escovinha e limpar ele periodicamente. Eu desligo, né? Não tem perigo, que é tudo protegido, mas eu limpo tudo por dentro. Passo a vassourinha, tiro todos esses resíduos aqui, aqui também de um lado e do outro. E aí a gente tem um resultado melhor pra que a gente tenha... Porque a pior coisa que tem é a gente ficar soprando semente e a semente ficar caindo no olho da gente. Eu uso óculos e eu não sei, mas a danada da semente atravessa o óculos e cai no meu olho. Então, um soprador pra mim aqui, que não tenho muitas aves, esse é um soprador pequeno, né? Existem sopradores melhores, ajudou bastante. E sempre faz uma sujeirinha, entendi. Você fazendo, sendo caprichoso com as suas coisas, fica tudo bem. Faz uma limpezinha boa, vê que não tem nada aqui por dentro. Faz uma limpeza, enfia a mão aqui, aqui também. Tira todos os resíduos. Tá? E uma coisa pra trás. Pode ter preguiça. Não vai acumulando e você perde a eficiência. E também as gavetinhas que tem que ocupar. Em vez, é a primeira coisa pra não ter doença no seu plantel. Às vezes o remédio é mais caro que o passarinho, custa pro veterinário, com essas coisas. Então, se você pode evitar, né? Evitando mofo, unidade na semente, isso aí é um problema fundo. É um problema que acontece muito. Então, se você tem como evitar tudo isso com cuidados básicos, o que é que você vai deixar passar? Não é verdade? É aquela história. Quem gosta, cuida. Não é verdade? Eu gosto ruim. Minha terapia, minha higiene, meu antidepressivo. Eu bem escato. Pra quem não pode sair de casa, às vezes. Só tem coisa ruim que passar na televisão. Aí você se distrai. Obrigado aí. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir o nosso canal. Obrigado.